Fala cabalas, beleza? Hoje eu quero trazer mais uma dica de Word aqui, eu vou trazer duas teclas de atalho pra que você possa ganhar produtividade na hora de utilizar o Word que é o ctrl shift C e o ctrl shift V e eu vou te explicar já já por que que você deve passar a utilizar esse comando. Vamos supor esse cenário aqui, eu tenho um texto, comecei a escrever, eu vi que uma parte do meu texto tá com estilo e a outra parte tá com outro. E eu preciso copiar a formatação dele. Pra que eu faça isso de forma rápida e prática, bastaria eu pegar uma amostra do texto onde eu tenho a formatação do jeito que eu quero. Vamos pôr isso aqui. O de cima aqui tá em negrito itálico, é só um exemplo mesmo. Eu aperto ctrl shift C, pronto, já tá na memória, eu vou lá no meu outro texto, seleciono ele aqui ó, ctrl shift volta pro lado pra ele selecionar tudo e aperto ctrl shift V e pronto, ele copiou toda a formatação da amostra do texto ali de cima que eu tirei. Por que que eu vou usar isso no lugar do pincel que tem aqui em cima bonitinho na cara do gol? Porque é mais rápido e também impede que você tire o foco do texto pra ficar indo lá na barra de tarefa, procurar pincel e mexer na formatação. Por mais simples que possa aparecer, nem sempre o pincel tá na cara do gol aqui, às vezes você tá com outra guia selecionada. Então, quando você acostuma utilizar a tecla de atalho, o ctrl shift V, o ctrl shift C e o ctrl shift V, você ganha produtividade e velocidade. Crie sempre o hábito de você tentar fazer tudo pelo teclado pra que você não tenha que parar o foco da tua tarefa. Acredite, você ganha muito mais produtividade assim e se você não usa tecla de atalho pra fazer isso, passe a usar que é importante, ok? É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, tem alguma dica que você queira compartilhar? Quem sabe ela não vira um futuro vídeo aqui no canal? Deixe aí nos comentários, também deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e se inscreva no canal pra me dar essa alegria de ter você aqui comigo, ok? Meu nome é Desibeiro, um grande abraço.